Olá pessoal, tudo bem? Estamos aqui em mais um vídeo, esse vai ser bem curtinho, tô até com o carro desligado porque não tem nada a ver com eletrônica, nem com mecânica, nem com nenhuma função do carro específica e a ver com tecnologia. Quando eu li o manual do carro, eu confesso pra vocês que eu não li essa parte porque eu me concentrei mais nas funções, nas novidades, nas tecnologias. E essas duas coisas eu descobri sem querer outro dia, viajando com a minha esposa e eu comecei a olhar pro carro assim e percebi esses detalhes que eu não tinha visto. Um foi ela que descobriu, o outro fui eu. É o seguinte, quando eu fui abrir o teto solar, eu percebi que tinha algo aqui que eu nunca tinha me dado conta e resolvi apertar e descobri que aqui tem um porta-óculos. Eu nem uso óculos de sol, mas eu descobri que aqui tem um porta-óculos, pode ser bastante útil. Mais uma amenidade aí de design bacana, né, pra guardar pra quem gosta de dirigir de óculos de sol ou até mesmo aqueles óculos amarelos que aumentam o contraste na estrada. Então, quando sai do carro, guardo o óculos aqui, né, e fecha. Achei bacaninha isso. E a outra coisa foi que minha mulher descobriu, ela abriu aqui e ela perguntou assim, é, pra quê? O que é essa luz? Como é que acende essa luz? Pra que serve isso? E eu disse pra ela, olha, tenta abrir o espelho. Aí abriu o espelho e acendeu a luz. Achei bacana isso aqui. No meu também tem, né, no do motorista também tem. Mesma coisa. E aqui ainda tem, né, essa coisinha aqui, deve ser pra prender alguma coisa, um papel, um paninho, um documento, alguma coisa assim. Então, pessoal, é isso aí. Vídeo curtíssimo, só pra falar sobre essas duas descobertas. A gente vai dirigindo o carro por mais tempo e vai descobrindo coisas que a gente não sabia antes. Se você gostou dessas novidades, se você tem outras que você já descobriu aí, que nunca tinha percebido, escreve nos comentários aqui e vamos informando todos os interessados nesse carro incrível, dessa nova fase da Cherry no Brasil. Abraço!